Ae, a grande honra aí pra celebração que vem por aí, os próprios guerreiros, as vagas presentes que tocaram antecipadamente da gente, uma honra que a gente tá aí fazendo esse evento aí, perdendo a Londrina de novo, porque a Londrina merece, tem bastante gente de querer aqui e retirar o velho. Nós vamos esperar esse Londrina, nós vamos morrer nessa porra, então a gente tem o que prevalecer o nosso evento, firmeza, agradeço a todos. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. Ae, homenagem a vocês, lembra que não se atirem com ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.